Começa hoje o maior evento rural da América Latina, o show rural de Cascavel. Quem tá por lá é a repórter Daiane Santos. Vamos falar com a Daiane, então. Daiane, ótimo dia pra você, minha amiga. Seja muito bem-vinda. Que horas o parque vai abrir aí pra turma poder aproveitar o show rural, que é muito bacana. Oi, Riva. Bom dia pra você, pra todos que estão ligados conosco. Fica o convite, então, né? O parque abre às 8 horas da manhã. Agora a gente vê uma movimentação um pouco mais tímida, porque são os trabalhadores que começam a chegar por aqui antes mesmo das 5 horas da manhã, viu, Riva? Pra deixar a feira pronta pra receber todas as pessoas que devem passar por aqui. A expectativa da direção do evento é que mais de 300 mil pessoas passem pelos 5 dias de feira. Feira que começa hoje, portão abre às 8 horas pro público, né? Vire visitar e fecha aí às 6 horas da tarde. Então, é o dia todo pra poder aproveitar as milhares de tecnologias disponíveis pro homem do campo. Tecnologias aí que prometem muito aí pros próximos anos da agricultura. Lembrando que essa aqui é a maior feira do agronegócio da América Latina. Então, recebem várias caravanas de diversos cantinhos aí do país e muitos visitantes também de fora do país, viu, Riva? Com relação ao volume de negociações, por exemplo. A expectativa é que sejam negociados milhares de reais, viu, ao todo. A expectativa aí dos 600 mil expositores aqui da feira é que durante esses 5 dias aí de evento sejam negociados em volume de negociações, de exportações aqui por aqui, mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais, bem superior ao ano passado, que o volume foi de 3 bilhões e 200 milhões de reais em negociação e cerca de 285 mil pessoas visitando a feira. Além das diversas tecnologias, tem também o show rural digital, um estande que a gente vai mostrar aí no decorrer da semana aqui no nosso RN Dia, viu, Riva? São muitas tecnologias, tem batalha, tem hackathon e a gente traz tudo isso no decorrer da semana por aqui e fica o convite para todos que quiserem vir, né, visitar o show rural Copavel. Cada vez mais tecnologia empregada no campo, né, o show rural está trazendo exatamente isso. É muito bacana, vale a pena você conhecer, movimenta um dinheiro bem alto lá na região de Cascavel e acima de tudo, você faz com que o agronegócio tenha o respeito que ele merece por ser uma das forças motriz do nosso país. É muito interessante o show rural, nós vamos estar lá todos os dias. Obrigado, Vildai, valeu pela sua informação, olha que lindo que fica ali o Parque das Exposições, a coisa mais linda do mundo ali no show rural. Quem vai visitar aí o show rural vai encontrar também o nosso estande que está lindão, hein? Você viu só que bonito, menino? Vou localizar o pessoal de casa, então, que quer vir visitar a feira, onde é que fica o nosso estande, ó, bem fácil. Você vai entrar aqui, vou pedir para o Maicon dar um giro para o pessoal de casa, ó. Lá é a entrada do parque. Aqui ao lado fica o refeitório, o banheiro e aqui, bem pertinho, ó, está o nosso estande. Em frente à unidade da Polícia Civil do Estado do Paraná, que está por aqui também, com todos os serviços da Delegacia Móvel. Então, vou mostrar bem rapidinho o nosso estande para dar aquele gostinho de... Ah, eu quero ir para a feira, Riva. Chegando aqui, a gente já tem, ó, roleta, vai ter todo o prêmio aqui, o pessoal vai poder vir tirar foto com os nossos apresentadores, vai estar todo mundo por aqui, as nossas recepcionistas, pessoal do marketing, todo mundo preparado para receber quem vem visitar a feira e quer conhecer um pouquinho mais do Grupo RIC. Então, a gente vai estar por aqui durante os cinco dias de evento, a partir das oito da manhã até as seis horas da tarde. Fica o convite para o pessoal de casa, Riva. Está vendo aí o Show Rural? Chega lá! Já está aberto o nosso estande para te receber, para você conhecer toda a nossa estrutura. Eu estou querendo dar uma volta por aí também, viu, Dai? Para a gente se conhecer. Olha lá, ó, Valdinei está por ali, o Maropsini, a turma toda, a gente, eu e a Manu. Aproveita, o Show Rural é para vocês. Está lá o Wagner Crash também, todo timaço da nossa RIC TV Oeste.